Come on. Adolescente é vítima de bala perdida na Grota da Princesa no Benedito Mendes. Fábio Araújo, direto. Olha, Siqueira, estamos no Hospital Geral do Estado. Essa ambulância cidadã, ela vem do mini pronto-socorro de Nilma Bulhões. No interior, o WJM. Ele tem 13 anos, levou um tiro de raspão, segundo as informações, no ombro. Ele mora em uma área onde é crítica a Grota da Princesa. As informações de que foi vítima de bala perdida. A gente não tem ainda a confirmação. Só sabe que a equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar... Olha só a situação do garoto, gente. Olha a situação do garoto. Isso não foi tiro de raspão. Ele vai receber os atendimentos a partir de agora. Agora foi encaminhado por populares para a região do mini pronto-socorro... E de lá transferido para essa ambulância, aonde vem para o hospital. A gente vai buscar informações aqui. Vocês estão vindo do mini pronto-socorro do Benedito Mendes? É isso? Você estava em casa? Foi baleado? Como é que foi isso? Na porta. Estava na porta de casa, o cara desceu correndo aí. Pegou aqui o tiro em mim. Acertou teu ombro em cheio? Foi. Você estava na porta de casa? Foi. Quantas pessoas chegaram atirando? Não sei não, não vi não. Estava de cabeça baixa. E seus familiares te levaram lá para o Deneu Mabulhões? Você está vindo para cá agora? É. Acredita que foi bala perdida? Foi. Você tem algum envolvimento com drogas ou coisa assim? Não. Ok. Está aqui. O jovem vai ser encaminhado. WJM, 13 anos. Estaria na porta de casa, conforme vocês ouviram. E olha a cena, gente. Impressionante. Se de fato foi bala perdida, é lamentável ter que mostrar uma situação como essa. Ele recebeu um disparo no ombro, sangra bastante. E agora vai ser encaminhado para a sala de cirurgia aqui no movimentado Hospital Geral do Estado. Só no início dessa noite, por volta de 150 pessoas deram entrada num prazo de 4 horas, vindo de várias partes do estado de Alagoas, não só da capital, como outro baleado, que deu entrada aqui por volta das 17 horas, vítima de assalto na região da Jatiuca. Ele chegou até a discutir, a brigar com um bandido e recebeu um disparo, mas já foi liberado. E agora o WJM, que entra no processo de cirurgia. E depois a polícia civil, que fica aqui mesmo, no Hospital Geral do Estado, vai começar a fazer todos os procedimentos para dar início a essa investigação policial, junto com a equipe do 5º Batalhão, na região da Grota da Princesa, no Complexo Habitacional Benedito Bentes. Siqueira Jornal.